Fala William, beleza brother? Olha, se liga Tô aqui no paraíso Que você gosta Na loja da Fartex Vasto material É a loja oficial Da Fartex Luva pra caralho, equipamento Pra caralho Do lado de lá Não sei se dá pra você ver Só os equipamentos pesados Saco de pancada Torre de pancada E coisas do gênero E aqui, pra onde você vai Material top Rafa de carta Rafa de carta Rafa de guarda Pra treinar de jiu-jitsu Deixa eu ver o preço Quanto é que dá Ele tá meio salgadinho Tá tão na loja Também da Playbozada Né mano É a loja oficial Continua mostrando Pra cá Umas luvas séries especiais Ó Uma tiragem E agora aqui Chora moleque Luva de treino De treino de MMA De O que eu sou mais Pensar mano Ó O mundo infinito Das luvas Ó Luva pra caralho Short De todas as maneiras E tem também O short Personalizado Tá Você bota o teu nome Você manda fazer Da Fartex Tá Mas ele faz com teu nome Com Com teu desenho Tá E é isso aí Tchau 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 Tchau